O primeiro dia de mapeamento já começou, ontem choveu pra caramba e hoje o dia não tá muito bom. O pior é que eu ainda tava doente pra caramba, né? Nossa, me esfriaram? Ainda tô mais ou menos, mas acho que só de começar o guia aí a gente já fica mais animado, né? Porque nunca começa, nunca termina, né? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL